Eu já ia tocar... Eu tô de saída. Não, não, eu não vim por sua causa. Eu vim buscar as Marias. Nós vamos fazer um piquenique. Olha, você não precisa fazer isso. Não, eu não preciso. Preciso mostrar pra você que cuidar das suas netas não é uma coisa assim tão excepcional. Porque a Yolanda não é essa pessoa tão especial que você quer acreditar, Léa. Olha, você já não tava de saída? Vai. Bom piquenique. Obrigada. Tertuliana? Aqui. Estão prontas, meninas? Vamos lá. Mas tem que ser agora? Claro que tem que ser agora. O dia tá lindo. E esse horário, assim, bem cedinho, é melhor hora pra gente se expor ao sol. Vamos lá, a gente vai se divertir com a mãe. Vocês vão ver. Vai mesmo, vamos lá. Vamos sim, vem cá, me ajuda aqui. Essa cesta tá pesada. Ai, me ajuda, vamos. A gente tá cheia de coisa gostosa aqui. Isso vai ser muito bom. O que tem aí, Léo? Abre pra ti. O que tem aí, Léo? E aí, só a gloseima. Esse lugar é bem bonito. O que vocês acham? Acho que a gente podia ficar por aqui, né? É, tá ótimo. Agora a gente pode comer? Sério, eu tô faminta. Calma, calma. A gente vai chegar no lugar, vai colocar a toalha linda que eu tenho. Olha a toalha. Gente, isso tudo é muito bom. Pode comer. Vamos, né, gente? Deve ser tão ruim assim. Eu trouxe suco de uva. Quem vai querer? É, você não tem leite? Leite? Não, eu não trouxe leite, gente. Pensei que a gente ia fazer um piquenique assim, como se a gente estivesse em Paris. Ah, Paris. Não, mas suco de uva tá ótimo. Tá, claro que tá. Ai, esse queijo tá estragado. Esse queijo é ótimo, imagina, é assim mesmo. A minha língua tá ardendo. Salva pelas formigas. Não fala isso, que eu tô toda picada. Pelo menos a gente não comeu aquelas porcaria. Eu ainda preferia ir pra uma lanchonete. Era uma lanchonete. A menina do carrinho ficou felicíssima. Vendeu tudo. Se tivesse mais um cachorro, aceitaria. Não diga uma coisa dessa, Maria. Maria? Maria Eugênia. Imagina, a gente acabou com o estoque de cachorro quente. Aliás, eu acho que a gente comeu muito. A gente devia dar uma corrida, fazer um exercício. A gente correu das formigas, lembra? É, mas... E tal... Picscone. A dona Elia procura a gente. Tá bom, vamos lá. Ela não vai achar a gente nunca. Como era isso que vocês queriam, gente? Só queria me livrar dela. E eu quero voltar pra casa. Marias! Ai, meu Deus, mas aonde se meteram essas pestinhas? Ai, Elia, você precisa achar essas crianças. Marias! Ai, gente, coitada. Eu tô com perna. Ai, gente, vamos declarar o café com leite? Só não levar a gente pra casa. Eu não lha pra vocês. Não... Assim...